Pessoal, vocês não acreditam, Tia Norma hoje, onde está? Olha só, aqui a gente já tem várias pessoas interessantes, mas não é com esses meninos que nós vamos falar. Hoje vocês vão conhecer uma pessoa incrível, uma mulher maravilhosa, veja isso aqui, Sofia, Sofia Alves, vamos invadir, ei, chegamos, Sofia, olha aqui gente, olha aqui gente. Tudo bem? Tudo bem Sofia? Tudo bem, maravilhosa? Tudo amor? Sofia Alves, Sofia Alves, lançada no programa do Faro, não é? Hora do Faro. Isso mesmo, já passou mais ou menos uns 4 meses, eu estou amando essa nova vida minha, essa nova fase, que eu estou conhecendo várias pessoas novas, ambientes novos, estamos assistindo a rainha, sempre me deixam assim, diva, Juliana Pai. Maravilhosa, e agora vocês não sabem, agora está aqui no programa da Tia Norma, né? Tia Norma resolve. Conta para a gente, Sofia, um pouco da sua história, como é que foi isso, essa história incrível do CEAGESP, como assim? Como assim? Conta para a gente. Então, eu trabalho no CEASA desde os 17 anos, sábado agora eu vou fazer 23 anos, já tem mais ou menos uns 6 anos que eu trabalho no CEASA. Aí, o que aconteceu? Eles me encontraram lá, Rodrigo Faro gostou da minha história, vinculada ao Tarsísio, que o Tarsísio já me viu lá, porque ele também foi crescido também no CEASA como carregador, e eu também trabalhava lá, eu vendo água, refrigerante, essas coisas, empurro o carrinho, atendo todo o pessoal lá do CEAGESP, né? Tanto a frutas, legumes e verduras. E, então é isso, aí eles me descobriram, foram lá, gravaram comigo, foi, meu, sensacional, um dia para mim que eu fiquei muito feliz, me emocionei muito, contei da minha vida, que eu perdi meus pais novos, com câncer, mas assim, eu tenho muita fé, eu quero batalhar muito ainda para conquistar meus ideais, já conquistei meu carro, eles me ajudaram no programa, porque eu tinha batido meu carro, tinha dado PT, não tinha dinheiro para arrumar, aí eles me ajudaram, ganhei 20 mil lá, ganhei o concerto do meu carro, estou batalhando, todo dia lá, cedinho lá, porque eu amo ir, gente, é batalhar, lutar pelo seu ideal, não desistir dos sonhos, que eu ainda quero estar em Dubai, quero estar em Paris, quero ter meu apartamento, quero ter tudo, e não desistir. Que linda, que linda, olha a mensagem que ela deixou, que a gente nunca pode desistir, não é mesmo? Você acredita nas possibilidades, nas novas possibilidades nesse ramo da modelagem? Como que está? Eu acredito, cada vez é algo diferente, uma vez a gente faz de moda, outra vez catálogo do perfume, catálogo de joias, eu acho incrível, porque quanto mais pessoas você conhece, mais abre o leque para você trabalhar com várias coisas, porque assim, eu gosto assim, de público, de mídia, de marca, assim, tudo que tiver eu quero encaminhar, que eu quero aprender um pouco de cada coisa. Que maravilha, e eu percebo que você tem assim uma vitalidade, uma vontade de vencer, não é mesmo, gente? É incrível isso! De onde vem essa vitalidade, essa vontade toda? Eu não sei, eu acho que a gente tem que acreditar em si mesmo, e sempre desejar coisas boas para as pessoas, fazer sempre o bem, eu acho assim, que a gente não pode desistir, batalhar, continuar, acordar cedo, ter sempre honesto com as pessoas, e não desistir, sabe? Acordar bem, falar, hoje eu estou linda, maravilhosa, bonita, hoje eu vim para brilhar. Aí, brilha e brilha aqui com a gente, obrigada, querida, um grande beijo, sucesso, sucesso, sucesso na sua vida. Ai, muito obrigada, você é uma linda, muito obrigada mesmo. Obrigada, amor. Beijo, beijo. Tia Norma resolve. Olha, gente, quem está aqui, olha quem está aqui. Gente, vocês não acreditam quem acabou de entrar nessa van, vem comigo. Olha, na novela Gênesis, olha quem que eu descobri aqui. Aparecido, você apareceu? Conta para a gente, Aparecido, como é que está essa vida, para onde você vai? Ah, vamos ali fazer umas fotinhas, né? Ah, vai fazer umas fotinhas, gente. Esse ator todo, vai lá, vai lá, se transformar. É, vamos lá, mudar a história aí um pouco, né? Olha, imagina esse menino contando história, e como é que está sendo lá na novela? Ah, só benção, né? Muita coisa boa acontecendo, não posso falar também muita coisa do que está acontecendo lá, né? Que é segredo. Ah, não, ah, não. Ah, não, agora ele deixou todo mundo curioso. Gente, vocês não estão curiosos? Conta um pouquinho, só um pouquinho. É, eu fiz uma participação agora na novela Gênesis, agora acabou a fase, vai entrar outra fase do Egito. E só isso, eu não posso contar agora mais sobre o meu personagem, não posso falar muita coisa. É, só assistindo mesmo. Maravilha, obrigada, Cidinho. Você é lindo, viu? Um beijo, um beijo. Olha só, vejo, vejo essas carinhas aqui. E vocês não sabem, eu cheguei aqui, e o papo era fome, era fome, fome. Já viu um negócio desse? Fome. Meu filho de Deus, me conta uma coisa, por que fome? Porque eu estou sem comer há bastante tempo. Sem comer há bastante tempo. Olha, tem uma técnica que a Tia Norma resolve, você sabe? Vou te contar. A técnica é a seguinte, é usar a imaginação. Quando você usa a imaginação, resolve qualquer coisa, você não acha? Também acho. Você acredita no poder da imaginação? Acredito muito. Você imagina muito? Sim, imagino. Gente, vocês imaginam o que ele imagina? Eu estou aqui tentando imaginar o que esse garoto imagina, mas eu não posso forçar muito. Vamos voltar para o nosso assunto de fome. Qual é o seu prato preferido? Estrogonofe. Estrogonofe de frango. Estrogonofe de frango, tá. Você consegue imaginar o estrogonofe de frango agora aqui na sua frente, assim? E sentir o sabor, o aroma? Vou tentar. Posso tentar. É uma técnica, viu, gente? É verdade. Eu ensino isso para as crianças. As crianças querem me matar na escola, sabe? Mas eles aprendem. Ah, sentir o aroma, o sabor. Só imaginando. É incrível, não é? E como o poder da imaginação é fantástico, o que você imagina para o seu futuro? Agora eu te peguei. Eu imagino um futuro brilhante. Ai, que lindo! Vocês viram os brilhos saindo por aqui agora? Que incrível. Na carreira de modelo, como é que é isso? O que você está fazendo para que tudo brilhe? Então, na carreira de modelo eu iniciei há pouco tempo. Mas, cuidar bem do visual, cuidar bem do diálogo, cuidar bem do sorriso. Incrível, né, gente? Sorriso, sorriso é tudo, né? A gente diz muitas coisas só com sorriso, com olhar, não é mesmo? Olha que olhos lindos que tem essa criança, não é mesmo? Parabéns, sucesso. E não contou seu nome, de onde você veio. Sou Cleisson, eu moro em Barueri. 26 anos, solteiro. Gente, por que será que ele diz que é solteiro, hein? Meninas, olha, meninas e meninos e meninos e todo mundo, esse garoto aqui é solteiro. Sucesso para você, um grande beijo. Para você também, muito sucesso. Graças. Olha, gente, quem está aqui, olha quem está aqui. Gente, do Rio de Janeiro, direto para São Paulo, para o programa da Tia Norma. Veja só, que menino mais lindo. Conta um pouco para a gente de como era a tua vida lá, porque agora você é nosso, né? É, desse jeito. Foi algo bem rápido, na verdade, mas era algo que eu já estava esperando também, que eu fui numa seleção no domingo, segundo eu já estava em São Paulo, mas lá eu tinha minha vida também, trabalhava tudo direitinho e gosto bastante de ir lá, até porque vim de lá que eu vim. E é bastante legal lá, tem muita festa, muita curtição e o pessoal gosta. Baile funk, conta para a gente. Show, muita coisa. Você ia muito em baile funk? Como que é? Não, nunca fui não. Para falar a verdade, nunca fui não. Já fui em casa de show, essas coisas assim. Ah, que maravilha. O Rio de Janeiro, todo mundo aqui diz que o Rio de Janeiro tem uma coisa, uma coisa, um calor, é um calor humano, é tudo de bom, é assim mesmo. Por que será? Acho que o pessoal é muito, no caso quente, é o pessoal que é muito, e chegou muito junto, sabe? Abraça, todo mundo vira amigo, conhece agora e já está se marcando para sair no outro dia. Ai, que lindo. Eu acho que é esse calor que o pessoal fala, sabe? Ah, por isso que nós somos amigos, né? Olha aqui, já sou amiga de um carioca, não é lindo isso, gente? Obrigada, viu, meu querido? Sucesso. Para vocês também, muito obrigado. Grande beijo. Beijo. Olha, gente, quem está aqui, olha quem está aqui. Já fotografou? Já, sim. E aí, como é que foi fotografar aqui, ser fotografada para esse trabalho? Ah, foi maravilhoso. Estão me soltando ainda, né? Dá para ver. Que bom, que bom. Qual o seu nome? Sou a Deise, sou do Rio. A Deise, gente, a Deise, do Rio de Janeiro. Está gostando de São Paulo? Muito. Estou recente aqui, mas estou gostando bem. Troca o Rio por São Paulo? Ah, não. Quem troca a Copacabana pela Paulista? Não dá, né? Não, não. Linda. Ai, gente, agora nós vamos chegar chegando aqui, ó. Chegar chegando numa turminha que está aqui numa fala doida. Me conta, olha quanta gente bonita, gente. Gente, Bia, conta para a gente como é que está sendo a sua experiência aqui de modelar. Muito boa, certo? Tive bastante oportunidades. Gostei muito das oportunidades que eu tive e cada vez mais está tendo, meu, bastante coisa. Bastante job. Estou gostando muito. Que legal. E olha, tem uma coisa aqui da Bia que eu fiquei sabendo. Posso contar, Bia? Posso? Olha, vou deixar todo mundo curioso agora, hein? A Bia ama uns bichinhos, né? Que som esse bichinho faz? Vamos ver quem sabe mais. Por que será que ela ama uns bichinhos? Eu trabalho como noturnista num motel e creche para cães. Então, tipo, já é uma outra coisa também para ter uma fonte de renda, uma vida financeira para conseguir sustentar os dois. Olha que incrível. Vocês estão vendo, a gente acaba descobrindo o cotidiano das modelos, né? Que tem também uma segunda experiência, faz uma segunda função, outra profissão. Incrível. Você é formada em veterinária? Não, eu tranquei o curso no sexto semestre, mas pelo menos eu tenho um pouquinho de experiência, assim, vai. Um pouquinho de conhecimento. Ai, que incrível. Parabéns, Bia. Sucesso para você. Olha os olhos lindos dela, gente. Olha. Sou encantada nesses olhos lindos, não é mesmo? Agora chegamos, chegamos, chegamos. Deixa eu ir no meio de vocês. Olha aqui. Presta atenção. Presta atenção. Te anormo com duas deusas. Vamos começar por você. Conta para a gente um pouquinho da sua história de vida. Meu nome é Heloísa. Eu tenho 22 anos e faz uns dois anos, dois anos e meio que eu estou aqui na agência do Elian. E eu sou apaixonada por essa agência. Eu amo o Elian. Ele é uma pessoa incrível. Que me faz aprender e crescer cada vez mais. Não só como na carreira de modelo, mas como pessoa. É maravilhoso. Eu amo o que eu faço. Eu sou modelo, mas também trabalho. E a vida é assim. A gente tem que ir... Várias coisas. E o que a gente puder fazer para crescer cada vez mais é uma grande oportunidade. Parabéns, minha linda. Maravilhosa. Sucesso. E aqui? Quem está aqui? Olha, passou um moço aqui no meio agora, né? Conta para a gente um pouquinho da sua história. Quem é você? Como é que você surgiu aqui? Meu nome é Letícia. Faz pouco tempo que eu comecei aqui na agência. E hoje eu estou amando. Hoje mesmo nós já fizemos um trabalho, tiramos fotos. Foi bem bacana. Ai, que linda. E de onde você é, Letícia? São Caetano. São Caetano. Aqui em São Paulo mesmo, né? Ai, que bom. Parabéns. Que linda, não é, gente? Letícia. Olha, só tem gente bonita nesse lugar. E Elian, e como é trabalhar aqui com o Elian? Ah, é maravilhoso. Ele super apoia a gente, está sempre incentivando a gente, dando conselho. E no final dá tudo certo. Ai, que linda. Parabéns. Sucesso para você. Lindíssima, não é? Ai, gente. O que vocês acham de tudo isso, hein? Fala a verdade. Cada dia eu me surpreendo mais com cada um deles. Uma história de vida mais linda que a outra. Tudo de bom. Beijo.